Música Família reunida, emoção em alta e conquistas compartilhadas. Foi dessa forma que a Ada Maria chegou ao momento da colação de grau. Esse momento é um momento muito especial. A Universidade Federal do Maranhão é uma instituição bastante respeitada e para mim está sendo uma satisfação enorme. É a realização de um sonho, é uma verdadeira conquista e é o resultado de todo o esforço de uma vida. Está resumindo nesse momento muito especial. E as irmãs Lara e Laís Macedo, que já passaram pelo momento da colação na Ufima, fizeram questão de estarem ao lado da Ada, nesse momento tão especial. Está sendo emocionante eu que me formei ano passado via remota. Viver essa experiência está sendo como viver pela primeira vez, né? Viver no presencial, uma colação de grau. Para mim está sendo a realização do meu sonho e do sonho das minhas irmãs, tudo ao mesmo tempo. A celebração hoje foi para mais de 250 formandos do Centro de Ciências Sociais, Centro de Ciências Humanas e da Diretoria de Tecnologias da Educação, referente ao primeiro semestre de 2022, dos cursos que compõem o ciclo vermelho do Enad. Administração, Administração Pública EAD, Administração EAD, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social e Jornalismo, Direito, Psicologia, Serviço Social e Turismo. O momento marcou o retorno da cerimônia presencial e ainda inaugurou o formato de cerimônia híbrida, com uma parte presencial e outra online. É o grande momento do aluno, é o momento pelo qual ele espera durante todo o curso dele. E para nós como universidade é uma satisfação poder entregar para a sociedade mais esse grupo de alunos, de profissionais, aqui e também os alunos de EAD que também estão colando o grau hoje. É uma volta também ao presencial agora, presencial barra híbrido, esses novos concertos que foram feitos com a chegada da pandemia, e a possibilidade de se usarem os meios tecnológicos para que se possa também permitir que nós possamos estar em outros lugares. E para a dona Maria, que teve a Laís, a Lara e a ADA formadas pela UFIMA, a sensação é de dever cumprido. Até aqui a caminhada foi longa, não foi fácil, não é fácil. E vamos agora, um outro ciclo, né? Encerra um ciclo e vamos começar outro. Se Deus quiser, se Deus permitir, com a graça de Deus, vai dar tudo certo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho